Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte meu povo, tem alguns vídeos que eu acho que a gente tem que começar se baseando em estatísticas Acho que tem alguns vídeos que a gente tem que começar mostrando alguns números Quando os números são consistentes a esse ponto E é isso que eu quero fazer com vocês com esses números de Gonzalo Maestriani Olha os números da temporada 21 jogos, 11 como titular Tenho certeza que esses 10 jogos que ele ficou no banco de reserva Não foram pelo América e foram pelo Atlético Nesses 21 jogos, 16 gols 5 na Copa Sul-Americana Nesses 21 jogos, foram 4 assistências Então no total a gente está falando de 20 participações em gol em 21 jogos Lembrando que os últimos jogos pelo Atlético O Maestriani não teve nenhuma oportunidade de finalizar a gol 51 minutos para participar de gols 32 finalizações na temporada 19 no gol Mais da metade Nota sopa score 7.29 Números muito consistentes Então acho que é inegável da gente olhar essas estatísticas em relação ao Gonzalo Maestriani E não chegar nessa conclusão que são números realmente muito, 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 muito positivos E assim, ver o Gonzalo Maestriani voltando a marcar com a camisa do Atlético Para mim gera uma sensação de esperança Gera uma sensação de esperança que a gente pode ter um dos atacantes mais letais do futebol brasileiro Que faz diferença, gente Quando você tem um camisa 9 ali que te garante Você tem um camisa 9 ali que ganha jogo Não vou falar que faz pouca diferença não Faz muita diferença Muita, muita, muita diferença Quantos jogos o Germancano não decide para o Flamengo? Quantos jogos o Calhebre não decide para o São Paulo? Quantos jogos o Pedro não decide para o Flamengo? E quantos jogos, por exemplo, o Vitor Roque não decidiu para o Atlético? O Pablo, com todo o respeito do mundo, que eu acho um atacante bom, para muito bom Ele não é esse atacante Até por questão de característica Que vai decidir tantos jogos para você Mas o Maestriani vai Só que existe um grande ponto Se você não cria para o Pablo O Pablo vai atrás das situações de jogo ali Onde ele pode ajudar, onde ele pode participar, onde ele pode ser ativo Se o time não cria para o Maestriani O que acaba acontecendo? A bola não chega para o Maestriani O Maestriani não vai finalizar O Maestriani, de alguma maneira É um desafio maior para o time do Atlético como um todo O Maestriani, de alguma maneira É um desafio para o funcionamento do Atlético Está sempre acontecendo Para a produção ofensiva do Atlético Está sempre acontecendo Porque é a lei de Maestriani A lei de Maestriani deixa claro Se você produzir para mim Eu vou te entregar gol Então, assim Pode parecer muito difícil Caramba, vou ter que ficar criando chance para esse cara Mas para um time que o Atlético tem Não deveria ser E eu acho que para o time que o Atlético tem A partir do momento que você tem uma sequência do Maestriani no time titular Não será Eu acho que, por exemplo O Maestriani tem que se entomar com um Bruno Zappelli Da vida Mais um gol do Maestriani Com assistência do Bruno Zappelli Quem diria que o nosso Camisa 9 Precisa do nosso Camisa 10 Para fazer o funcionamento mais antigo do futebol mundial como um todo Que é o Camisa 10 dando assistência E o Camisa 9 fazendo um gol Foi um belíssimo gol contra o Raiz Juliano Desde a assistência do Bruno Zappelli Até a finalização do Maestriani E a gente consegue E pode ter ali jogadores vindo de trás Para criar para o Maestriani Cara, com muita tranquilidade Eu até entendo que o Léo Godói não produz tanto ainda Mas o Léo Godói é uma dessas peças No lado esquerdo A gente tem o Fernando voltando Que pode ser uma dessas peças A gente tem o Lucas Esquivel vivendo Talvez o seu melhor momento no Atlético Ofensivamente Inegavelmente vive o seu melhor momento no Atlético Seja jogando como lateral Seja jogando mais à frente Acho que o Esquivel pode criar Várias e várias situações de gol Ali para o Maestriani O próprio Camóvio O próprio Coelho São jogadores com capacidade Criar situações de gol Então no final das contas A gente tem ali um time Que pode justificar o Maestriani E conforme o Maestriani Recebe essas bolas Ele também vai se justificando Nessa quarta A gente teve um jogo muito interessante Na Liga dos Campeões da Europa Que era o Real Madrid sendo eliminado Até os minutos finais Quando o Rosselló entra E acaba garantindo dois gols Para o Real Madrid Que bota o Real Madrid em mais uma final Eu não estou comparando O Atlético com o Real Madrid Nem estou comparando O Maestriani com o Rosselló Mas eu acho que O maior time E talvez o melhor time do mundo Deixa muito claro Você pode ter Virícius Você pode ter Rodrigo Você pode ter Bellingham Você pode ter Modric Você pode ter Cruz Você pode ter Valverde Construindo para você Mas no final das contas Se você tem sua área Pouco preenchida Se você tem sua área vazia Se você tem sua área Sem um finalizador Em algum momento Você vai sofrer E é mais ou menos esse o recado Que o Atlético precisa entender Por exemplo Contra um Palmeiras da Vila Vai ser um jogo dificílimo Vai ser um jogo dificílimo Eu espero que o Atlético entenda Que o Maestriani pode resolver O jogo do Palmeiras Que nesses confrontos mais difíceis O Maestriani talvez seja a melhor opção Porque as movimentações do Pablo Podem ser boas O Atlético pode criar bastante Através dos ataques ao espaço do Coelho Da capacidade criativa dos Apelli Mas é aquilo Se sobrar uma bola Quanto o Palmeiras Você quer que caia no pé de quem? Eu quero que caia no pé do Maestriani Se sobrar uma bola Quanto o Palmeiras Você quer que Porra Seja Assim A chance No pé do Pablo Ou do Maestriani Pergunta sério Em quem você quer Não só uma bola do Palmeiras Mas uma bola do Tito Em quem você confia mais Como finalizador Eu confio no Maestriani E eu acho que o Atlético Precisa dar moral Para o melhor finalizador da equipe E cara Posso ser sincero Eu acho que em algum momento Vai chegar ao ponto Que o técnico Cuca Vai olhar Para o Maestriani E vai falar Cara É você Da mesma maneira Que lá no Galo Em 2021 Que é o ano histórico do Galo O técnico Cuca Olha para o Diego Costa E acaba barrando o Nath E botando o Diego Costa No time titular Porque A produção ofensiva Do Atlético É uma produção ofensiva Cara Expressiva Nos últimos dois jogos O Atlético Finalizou 46 vezes Eu acho que a gente Não pode ter essa alcunha De time que produz pouco Porque não é verdade E eu volto a dizer O Atlético tem jogadores Para produzir bastante Para ter volume de jogo Isso porque a gente Não está falando de Eric Isso porque a gente Está falando de Fernandinho Isso porque a gente Está falando de jogadores Que não tiveram desse jogo Então assim Com essa produção ofensiva É natural que duas Três Quatro bolas Caram no pé do Maestriani Sabe E você tendo essa referência Dentro da área O seu jogo Ele passa a ser um jogo Muito mais subjetivo Passa a ser um jogo Muito mais direcionado Pensando no aspecto Que é Cara O time cria para o nove O time cria para o nove O time cria para o nove E em muitos momentos O Maestriani também Devolveu essas chances Porque a gente está falando De um Maestriani De quatro assistências Todas pelo Atlético E cara É só ver os vídeos Aqui do canal Em muitos momentos A gente elogiou A capacidade do Maestriani De sair da área A capacidade do Maestriani De criar situações de gol Para os companheiros A capacidade do Maestriani De ter esse jogo coletivo Então também não é um jogador Que depende só Que o Atlético vai ter Ele pode ir até o Atlético Ele pode dar esse retorno Técnico para os jogadores Que vão estar ali próximos E eu tenho certeza Que o Atlético Ele ganha muito Tendo o Maestriani Como uma peça Não necessariamente titular Mas uma peça útil Uma peça Que está motivada Uma peça Que pode dar retorno Sabe Então no final das contas Confio muito Em Guzalo Maestriani Nesse sentido Confio Muitíssimo Tá bom Tamo juntos É nóis E é isso Lei de Maestriani Criou Ele vai cravar Criou Ele vai cravar Criou Exatamente Deixa o like Se inscreve no canal E vambora